Membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás visitam o Residencial JK em Goiânia e constatam as péssimas condições que vivem os moradores daquele bairro. A reportagem é de Liliane Bueno. Na ocupação que teve início em 2012, com pouco mais de 600 famílias, hoje já vivem mais de mil. Apesar de muita gente já ter construído casas, as condições ainda são precárias. O que nós mais necessitamos aqui é a linha de ônibus, né? Porque tem muitos moradores que vão para lá, é assaltado, a segurança aqui está pouca, não tem. Só quando nós chamamos, não tem segurança, então sai o povo quatro e meia da manhã, arriscando a vida. É assaltada, é assaltada aqui, então é muito difícil. É dois quilômetros para ir para o ponto de ônibus, então eu peço ajuda para vocês e quem puder ajudar nós. Escuro demais daqui até, é dois quilômetros para chegar lá no ponto de ônibus. Em 2012, um termo de ajustamento de conduta, firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Goiânia, previa um cronograma de ações para regularizar o bairro. Só que nada foi feito até hoje. Várias são as consequências diante desse não cumprimento por parte do Poder Público Municipal, que traz sobretudo a essas famílias uma aflição na sua vida pessoal e sobretudo a sua honra, a sua dignidade, tendo em vista que aqui são pessoas humanas, pessoas simples, pessoas humildes e carentes, que necessitam de uma intervenção imediata e urgente por parte do Poder Público Municipal. Enquanto nada é feito, energia elétrica aqui só com gambiarra. Rede de esgoto também não tem, só fossa. Enquanto a regularização não vem, a vida do pessoal aqui do Residencial JK tem sido complicada. Para ter água, por exemplo, os moradores precisaram sair cavando tudo por aqui para espalhar essas mangueiras. É assim que a água vai sendo distribuída pelas casas. A gente vai entrar em uma delas para ver como é a situação lá dentro. Essa aqui é a casa do seu Pedro. Seu Pedro está ali, olha, lavando as panelas aqui no quintal. Ô, seu Pedro, bom dia, vem cá, por favor. Seu Pedro, como é viver assim sem o mínimo de infraestrutura, né? Ó, e viver como vocês estão vendo que nós estamos vivendo aqui, ó. A água é do jeito que vocês estão vendo, é o pinguinho que sai aqui, ó. O trabalho que dá, se mesmo eu tenho que vender essas mangueiras, para poder molhar a rua todinha, porque eu estou entre meio de duas veninas, deve ser ver. É carro ou fogo de carro, como é que é aí? Sem energia também? Sem energia, energia também. Nós temos, mas é o seguinte, não vem em talão. Tem dia, se chover, o trem vira QPT. É difícil. Difícil demais viver.